O Vlad gravou um vídeo em que destrói um cadeado de alumínio utilizando o metal líquido galho. Como costuma acontecer nesses casos, algumas pessoas reclamaram que ele estava ensinando bandidos a abrir cadeados. Um usuário comentou, Vlad, muito obrigado por sempre ajudar os ladrões do Brasil a invadir casas, como se não bastasse o perigo fora da sua casa. Vlad mostrou esse comentário e disse, não sei nem o que dizer. O pessoal continua com essa de que estou ensinando o ladrão a roubar. Primeiro que o galho é extremamente caro, bem mais caro do que um alicate de cortar cadeados. Segundo que pra dar certo tem que ser com um raríssimo, aqui no Brasil, cadeado de alumínio. E também a notícia! Um grande furdúncio está acontecendo entre o Lucas Neto e sua ex-noiva, a Tayane Lima. Pra quem não se lembra, a Tayane Lima e o Lucas Neto estavam juntos há mais de 7 anos. E alguns meses atrás terminaram. Pouco tempo depois da Tayane anunciar o fim do relacionamento em seu Instagram, essa foto começou a circular na internet. Que supostamente seria do Lucas Neto num shopping em Portugal com outra garota. Mas até hoje isso não foi confirmado. Coincidentemente, essa foi a fase em que ambos começaram a fazer postagens depressivas em suas redes sociais. Eis então que o tempo passou. E esses dias a Tayane retweetou várias postagens de outros usuários falando mal do Lucas Neto. Dando a entender que ocorreu uma traição. Confira alguns dos posts que ela retweetou. Vale lembrar que se traiu, há sempre a probabilidade dele trair a nova namorada também. Adoro! Tu não nasceu pra ser perfeito. Mas também não seja falso e FDP. Pura verdade. Só que o sentimento da injustiça fica, né? Será se ele fosse aquele rapaz que não tinha dinheiro pra pagar uma água no motel, a YouTube de merda ia querer? Se ele fosse só a sombra do irmão, ela ia querer? Ganhar dinheiro às custas dos outros é fácil, né? Depois que ficou rico, pronto. Esqueceu. Sim, o Lucas e família Neto toda traiu ela. O Lucas porque arrumou outra e levou até Portugal. Viagem essa que ele foi com a mãe e a avó dele. A família Neto que apoiou a traição e ainda se ficaram contra ela. E passaram a mão na cabeça de quem tava errado. Por causa desse fusoê todo, o Lucas Neto sofreu bastante hate em seu Instagram. De pessoas chamando ele de traidor. Até o momento, o Lucas não comentou nada sobre o assunto. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.